E agora que a gente ficou bem informado sobre o que acontece no mundo das notícias nesta terça-feira, é hora de ficar por dentro do que acontece na vida das celebridades com ele, Netinho Rocha, e o seu mundo dos famosos. Já está aqui do nosso lado ele, Netinho Rocha, o Vitor já até trouxe uma notícia do mundo das celebridades também, mas o Netinho Rocha tem mais notícias pra gente, né Netinho? Tenho sim, bom dia Roberta, bom dia Mari, bom dia pro pessoal de casa, que prazer voltar aqui ao estúdio ao vivo com vocês pra gente atualizar e melhor de tudo é comentar, né? Melhor ainda, adoro participar aí das nossas conversas, tava adorando o mundo dos famosos, o mundo dos famosos é bom de qualquer jeito, mas ter você aqui do meu ladinho é melhor ainda. Ah, obrigada Roberta. Com certeza, a gente tava falando, né Netinho, na redação, a gente tava com saudade de ter o Netinho com a gente aqui no estúdio, o Netinho ao vivo aqui com a gente, tá de volta e vamos fofocar. Vamos fofocar então, porque é o que o povo gosta, né? O povo gosta é de fofoca e lógico que eu não poderia começar de um jeito diferente sem falar de Rock em Rio, que vamos fazer um resumão aí do primeiro fim de semana de Rock em Rio, tem mais agora vindo por aí, tem coisa boa, Mari e Roberta, vocês acompanharam? Como é que foi? Eu vi alguns destaques assim, mas eu confesso que em outros anos eu acho que eu acompanhei mais, mas o povo que eu vi eu já amei, realmente é uma outra coisa, é uma cidade realmente do rock, né? Com certeza, eu acompanhei, como a Roberta disse, alguns destaques, principalmente pelas redes sociais, não cheguei a assistir nenhum show completo, eu acho que até porque por enquanto ainda não teve nenhum show assim de algum artista que eu queria muito ver, então eu vi depois os melhores momentos assim, às vezes a seleção de algumas músicas, mas não tem como não acompanhar, né? Porque esse Rock em Rio realmente ele é um evento que para o Brasil, né? A gente para pra ver, pra ficar sabendo o que tá acontecendo, é muito mais do que os shows, os shows, mas também os bastidores, também as coisas que acontecem no público, a gente fica vendo aí talvez notícias, histórias, as experiências dessas pessoas que estão na plateia, as coisas que acontecem nos bastidores, os artistas, enfim. Então o Rock em Rio realmente ele é um movimento, um evento que movimenta muito esse meio, um dos famosos, ele é bem alimentado pelo Rock em Rio, né Netinho? E olha só, eu trouxe alguns destaques do que rolou aí no primeiro fim de semana do Rock em Rio, que foi aí nos dias 2, 3 e 4 de setembro. Após três anos de espera, o público do Rock em Rio pôde desfrutar aí uma experiência musical inesquecível. Durante os primeiros dias de festival, o público lotou a cidade do Rock. O primeiro dia de evento privilegiou o Rock. Iron Maiden, Iron Maiden, Sepultura foram algumas das bandas que embalaram os bate-cabeça. Essas conhecidas aí do Rock, né? E durante as apresentações, vários momentos especiais, inclusive protestos em prol do meio ambiente. Coisas importantíssimas, né? Outras anotações que eu trouxe aqui pra gente comentar. Sábado teve mais apresentação de funk, na sexta foi mais apresentação de rock, mas o que marcou geral mesmo aí, que a galera comentou bastante, foi no domingo, que teve show do Justin Bieber, que o Justin pediu pra desativar a tirolesa durante o show dele. Gerou aí comentários nas redes sociais também, né? Teve show da Demi Lovato, Isa, Luísa Sonza. O outro destaque do show do Justin é que muitas pessoas reclamaram que não teve balé, que tem sempre nos shows do Justin, né? Mas no Rock in Rio não teve. E dias antes, o Justin chegou a... Bom, boatos na internet que Justin iria cancelar alguns shows em São Paulo. Ele não confirmou. Então as pessoas estavam mais apreensivas, né? Que será que vai cancelar Rock in Rio? Não vai. Não cancelou. Teve pouco... Não foi nem uma hora de show. Mas eu confesso que eu achei que ele entregou muito mais do que o pessoal achou que ele tinha prometido. Então assim, eu acho que ele entregou bem o show do Justin. É, eu acho que com tudo isso que estava acontecendo nos bastidores, né? Dos cancelamentos. Eu cheguei a receber no meu celular uma notificação dizendo que ele tinha cancelado o show do Rock in Rio. Provavelmente foi uma informação precipitada aí que alguém passou. Mas eu cheguei a receber essa notícia e falei, eita, amanhã já, né? O show. E já tinha gente que eu conhecia indo pro Rio pra assistir o show, enfim, né? Então chegou até a sair essas notícias dizendo que ele já tinha cancelado o show, só não tinha sido divulgado oficialmente ainda. Não foi cancelado o show dele solo, né? Fora do festival foram. Mas realmente, como você disse, eu acho que isso fez com que todo mundo esperasse que fosse ser um show meio borocochô. Não acho que por assim dizer. Eu acho que apesar de ter tido aí, como você disse, as polêmicas da tirolesa, de não ter tido os dançarinos com ele, de ter sido um show curto, não foi um show ruim. Foi um show realmente que ele entregou o que ele podia entregar ali com o tempo que ele tinha e com o que ele tinha pra fazer, né? O que você acha, Roberto? Eu não vi direito, mas eu acho que se ele assumiu esse compromisso, que ele tenha que fazer o show. Eu acho que o pessoal fica muito cheio de... Ai, Justin Bieber, eu tenho um pouco de preguiça, entendeu? Mas eu vi outros bafafás falando que o laser do Alok queimou o iPhone e depois ele fez um vídeo desmentindo. Ele desmentiu, exatamente. Eu gosto é disso. Eu vi esse vídeo também do Alok desmentindo. E o Justin, vale lembrar que ele tá passando por alguns problemas, né? Ele teve aquela paralisia facial e também pode ter sido, como as pessoas falaram, que ele tá apresentando alguns sinais de depressão. E o Justin, ele já tinha cancelado alguns shows fora do Brasil também, então as pessoas estavam com medo. Mas enfim, Justin Bieber, o show do Justin aconteceu no Rock em Rio. Quem teve show também marcante foi Demi Lovato, que dessa vez apostou no Rock, meninas. Eu tava comentando com a Renatinha do Diverse em Rede, que trabalha aqui na TV, ela falou que achou um pouco estranho o jeito que a Demi tinha apostado no Rock. Já a Isa, que também se apresentou no domingo, apostou mais aí. Ela tava bem lembrando o Beyoncé, sabe? Os estilos do show da cantora. Então, assim, muito legal. E sábado, gente? Sábado tem Coldplay. Então eu não vou nem falar mais nada, né? Sábado tem Coldplay, olha aí. Queria estar, né? Mas não vou estar. Vai estar no show dele só depois, né? Em outubro, exatamente. Falta um mês, né? Pede pro pessoal de casa, Netinha. Aproveita que a gente voltou aqui pro nosso bate-papo. Ainda dá tempo, pode falar pro pessoal, quem quiser presentear, Netinha Rocha. Exatamente, pro show do Coldplay de sábado. Tô aí, tá? Gente, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A Roberta e a Mari sempre comentaram que desde que eu entrei aqui no mundo dos famosos, tem nascimento, tem bebê nascendo aí. E desta vez, quem nasceu foi o Joaquim, que é o filho da Viviane Araújo. Menina, sabe o que me impressionou? A gente tava falando de Rock in Rio aqui e, simplesmente, a Viviane estava no show no Rock in Rio, com a barriga enorme, gravidíssima. Dois dias depois, ela deu à luz a Joaquim e ela divulgou as fotos do nascimento da criança, que é um momento emocionante, viu? Que dá pra perceber pelas fotos. Joaquim é o primeiro filho da atriz e rainha de bateria, que ela tem aí 47 anos, junto com o marido, o empresário Guilherme Militão. Joaquim veio ao mundo no início da tarde, por meio de uma cesariana na maternidade, em uma maternidade na Barra da Tijuca. Então, assim, mais bebê nascendo, né? Então, o bebê deu pra ela curtir o Rock in Rio. É, já pensou se nasce bebê, nasce na cidade do Rock. Quem nasce na cidade do Rock é o quê, Netinha? Por que é que vem escrito na identidade? Eu acho que é curiosa pra saber. Eu nunca fui. Então, assim, também não nasci, mas vamos ver quem vai nascer. Vamos ver, vai que tem um bebê que nasce na cidade do Rock. Ele já nasceu, a gente nem sabe, né? A gente nem sabe, exatamente. Bom, a gente vai falar de gravidez daqui a pouco, outra gravidez, mas agora a gente vai falar do... Deixa eu ver aqui, peraí. Da Record TV, que divulgou a Fazenda. Agora é a fofoca. Agora é a fofoca, porque tem fazenda. Uma nova fazenda, a Fazenda 14, chegando aí na telinha da Record TV. E olha, nomes polêmicos que foram divulgados até agora. Trouxe alguns nomes aqui. Ellen Cardoso, mais conhecida como Mulher Moranguinho. Aí tá a Adriana Galisteu, que é apresentadora do programa. Ela não vai participar, mas... Ela tá confirmada na Fazenda, mas apresentando o programa. Também tem aí Ruivinha de Marte, que é influenciadora digital. Débora Albuquerque, que é a musa do Paulistão e ex-powercouple. Tomás Costa, que é ator do elenco de Carrossel. Irã Malfitano, que é famoso aí por alguns papéis na TV Globo. E Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital. Foram seis divulgados até agora. Ou os outros vão ser divulgados na véspera do programa, no dia 12. E já tô com a minha torcida pra Deolane. Já falo aqui de uma vez, independente dos outros que vão ser confirmados, eu acho que ela vai entregar tudo nessa Fazenda. Eu também acho, tá? Porque a Deolane entrega tudo já fora da Fazenda. Imagina na Fazenda, né? Já teve, inclusive, alguns bafafás de jornalista que falaram algumas coisas que eu achei desnecessárias com a Deolane. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer dentro da Fazenda. Como eu falei, a gente vai falar mais uma vez de gravidez. Mais uma que deu à luz, inclusive, a gente falou no Mundo dos Famosos da semana passada. Isa Scherer, ex-participante do Masterchef, campeã do Masterchef 21. A gente contou que ela deu à luz a gêmeos, né? A gente até comentou da barriga, que tava muito grande, que é a grávida de Taubaté de verdade, que tava muito grande. E ela deu à luz, mas ela chegou a ser internada na UTI. Por quê, meninas? A pressão dela aumentou. Ela precisou ficar aí internada na UTI depois que ela deu à luz. Mas a notícia boa para os fãs é que ela teve alta da UTI. Então, tá todo mundo bem. Em uma entrevista, ela chegou até a falar que o maior medo era não conseguir alimentar os filhos, né? Amamentar, na verdade. Mas que ela tem feito isso com tranquilidade. Então, notícia boa para os fãs, né? Bom, a gente sabe que a amamentação, realmente, a gente já falou sobre isso aqui no programa, né? Que é um motivo aí de angústia para muitas mães, porque existe realmente uma pressão. E existe também, além de tudo isso, realmente o fato de que a amamentação é importante, né? E que bom, então, que ela tá conseguindo. Que bom que, apesar desse susto aí, tá tudo bem. Enfim, eu acho que eu... Ela foi assunto aí nesses últimos dias, principalmente pelas fotos do barrigão, né? Porque um barrigão enorme. Parece até que ela ia tombar para frente de tão grande barrigão em algumas fotos. Mas é isso que você disse, né? A gente tem que realmente... Que bom que, apesar de tudo isso, tá tudo bem. E vamos torcer aí pela saúde dela e dos bebês, né, Roberta? Isso aí, né, Tinho? Antes de você entrar na próxima fofoca, tem gente querendo participar do Mundo dos Famosos, pedindo uma interação. Arthur, tá com saudade de interagir com você por aqui, ó. Seja bem-vindo de volta ao Ao Vivo, né, Tinho? O que a gente mais queria era você aqui, para a gente poder interagir. Ó, queria fazer você falar o seguinte. Você falou aí do bebê da Viviana Araújo, pode ser que nasça no Rock in Rio, né? E aí cogitou a possibilidade de já ter nascido algum bebê durante a festa. Na verdade, não nasceu nenhum bebê no Rock in Rio ainda. Mas em maio deste ano, no dia 7 de maio, um bebê nasceu no show do Metallica, lá em Curitiba, no Couto Pereira, durante a música mais famosa da banda, Enter Sandman, e ainda recebeu presentes da banda. Depois a banda mandou gorro, sapatinho, calça, tudo com o nome da banda para criança, que foi apadrinhada pelos reis do metal, né? Já pensou? Que incrível. Será que tem no RG do bebê escrito mentaleiro? Isso tem que ter, né? É que, mas dá uma boa, então, nascer assim, no meio do show, né? Você já consegue ali um padrinho super famoso, é uma boa. Muito chique. Você e Arthur detectados, né? Exatamente, trouxe essa atualização. E ó, daqui a pouquinho eu estou aí para experimentar essa comida incrível, hein? Está ficando uma delícia. Valeu, Arthur. Valeu. Bom, antes da gente encerrar, para a gente encerrar, coisa boa, vamos falar de Britney Spears, que dessa vez não é polêmica, ela está sempre envolvida aí com polêmicas, principalmente familiares, né? E agora ela está de volta ao topo do sucesso. E ela entrou, meninas, simplesmente no top 100 das músicas mais escutadas do mundo. E olha só, a música foi gravada com Elton John. Como eu falei, enquanto ela tenta lidar com tantos problemas pessoais envolvendo os filhos, Britney deu um tempo para celebrar a volta às paradas depois de quase 10 anos. O novo dueto da princesa do pop com Elton John, que chama Hold Me Closer, estreou em sexto lugar na Billboard Hot 100. É a décima quarta música da Britney em top 100 e a primeira em quase uma década. É o que revelou aí uma revista especializada, a NMEA. Notícia incrível para quem é fã da Britney, né? E olha, o Elton John, ele ainda falou em uma entrevista que espera que esse seja o retorno de vez da Britney aí no topo das músicas, voltar a gravar música e é o que ela merece, né? Com certeza, ainda mais tão bem acompanhada assim, né? Junto de Elton John ainda por cima. Então eu acho que ela está muito bem acompanhada aí nesse novo sucesso e que venham muitos outros, tanto da Britney quanto do Elton, quanto dos dois juntos também, né? Não é? Olha só, gente, incrível essa notícia aí que vai alegrar o fã aí da Britney Spears e também do Elton John, porque Elton John é Tom John, né, gente? É isso. Mari, Roberta, eu fico por aqui, mas na semana que vem tem mais Mundo dos Famosos. É isso aí, Netinho, foi ótimo ter você aqui matando a saudade da nossa fofoca ao vivo. Semana que vem você está de volta aqui com a gente. Tchau. Tchau.